Vamos começar correndo, pois! Ai, a gente vai dar o bate-pô pronto! Também é que tu tá pronto! Caralho, o maluco! Olha o ritmo, olha o ritmo! Olha o ritmo! A gente pô, cara! Será nossa, Deus! Deparado! Vai agora! Acaba o vídeo! Acaba o vídeo, volta! Eu tô só na lei, eu quero de sério! Eu quero de sério, eu quero de sério! Foda! Tô gostadinha! Espera, dá muito, dá muito, dá muito! Vou fazer isso aqui! Agora, vai! A próxima! Vai agora! Se enganar! Se enganar! Ai, tô malhado! Ai, Deus do céu! Vamos tá rodando! Olha! Vamos pro cinema! Não! Não! Eu tenho que continuar! A gente já perdeu! Não! Não! O de um assumindo sua verdadeira identidade! Vai! 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 Não, mãe! Calma! Calma! Vamos pra cima! Aí! Isso! Agora! Vai! Vai! Vou! Vai! Vamos pra cima! Vou pra cima! Vou pra cima! Vai! Vamos pra cima! E aí